Fala aí galera, entro bom, o que que vos fala é Gabriel Fulinho, vamos pra mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o projeto Sacerdote, isso mesmo Tô acabando de colocar aqui as almas unidas no equipamento, botei uma quantidade na arma né A selechar o 10, botei uma quantidade no traje e agora tô acabando de colocar o resto das quantidades aqui no penteado Tô botando no penteado também porque o penteado dá um HP maneiro e sabe como é né Sabe como é, sabe como é, minha cerveja acabou Hum, e tu já viu né, então vou botar aqui o negócio Comprei bastante asia etérea, comprei bastante mesmo Bastante, bastante não, mas compramos uma quantidade razoável ok Hum, eu te acabei arregando, arreguei, arreguei E tive que pegar um pouco de gold em outro personagem meu Porque tava osso, meu irmão, osso, osso O cara comprou um 10, um 10, que eu vou pedir 1000D Não vou vender não, vou vender, a semana que vem eu vejo isso Então vamos aqui, ó, falta uma linha rapaz, várias da lua Então gente, vamos passar algumas informações pra vocês que de repente vocês não sabem Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem vários e vários contatos meus Ok, caso vocês queiram conversar comigo, ouvir essa minha voz maravilhosa no cantinho do seu ouvido Ok, basta entrar em todas as minhas redes sociais, a gente tem página no Facebook Nós temos grupo no Facebook, nós temos Discord, nós temos o WhatsApp O WhatsApp é maravilhoso pra ouvir essa voz totosa que eu tenho Isso mesmo E todas essas opções, além disso tudo, ó, acabou, que pena Mas tá bom, pegamos uma quantidade, considera Então tem todas essas informações aqui na descrição Então caso você queira fazer parte do meu vínculo de amizade, amigo Hum, asas etéreas Asas etéreas é massa Vamos ver, a gente vai gastar asas etéreas agora Eu nem ia fazer esse vídeo hoje, sacou? Mas já que a gente tá em busca aí da outra asinha E asas etéreas é um fator tenuante do que a gente precisa Ué, não foi? Aí meu filho Agora foi Pronto, agora a gente vai aqui na asa Lojinha Inventário, equipe E vamos lá, né? Tá 15 Ó, pegamos, chave absoluta Vamos lá Uma contagem regressiva 1 Deixa eu abrir aqui onde estão as asas Tá aqui Eu acho que isso aqui não vai chegar nem perto 2 3 4 Vamos lá Falta pouco 5 5 Olha isso, mano Falha demais, você é louco Ó 6 Chega nem perto disso Nem perto, olha isso 7 7 8 Agora vamos para a última Não menos importante Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Ué Tinha mais em algum lugar? É, essas últimas que a gente comprou Verdade E dou-lhe uma E dou-lhe duas Pegamos Pegamos e sobrou 200 Nossa, mano Olha isso E sobrou esse tantalhão aqui Nem acredito que a gente conseguiu Sabendo isso Vamos pegar aqui Vamos para a asa Já que a gente está aqui Eu não imaginava que a gente ia conseguir pegar Já que a gente pegou Let it go Será que isso aqui vai ser o suficiente? Acho que não, hein? Não tem tanta asa para pegar Vamos lá Let it go Let it go Let it go Vamos ver se a gente consegue Pronto Vamos lá Botar isso para cá Tá lá Aqui E vamos lá A asa do Deus Opa, vai para cá Aqui A asa do Deus E aí, rapaz Vamos lá Let it go Um Dois Agora vai lá rápido Três Quatro Cinco Seis Essa sete é tão bonitinha Puta que pariu Ela podia ser a última, né? Tipo eu travar a imagem nela Nossa, ela fica muito foda Oito Você que ainda não é inscrito no meu canal Se inscreva Me ajude a chegar a 600 inscritos Pega o telefone do vovô Da vovó Do titi Pega o telefone de todo mundo Pega o Passa na rua Dá uma porrada na cara de alguém Fazer Me dá do celular Que vai me inscrever no canal Eu falei Faz isso, rapaz Depois você devolve o celular E pede desculpa Que você não é pessoas assim Eu não tenho inscritos desse jeito Olha, estamos na asa do Imperador Que é uma das asas mais feias Que eu já vi na minha vida Mano do céu Que design feio da porra Olha isso Nossa senhora Você é louco Isso é feio demais Vamos lá Pronto Foi Agora vamos comprar aqui Vamos ver se a gente consegue Compro PN Maiúsculo que eu quero Maiúsculo Pronto Vamos fechar aqui Dá zoada no risos Pago 30p Vamos ver se aqui tem Agora o cara bota A pessoa de A0 A7 coisa que vai vender Vamos ver aqui Promessas Não Vamos ver se aqui Alguém vende 2G 2G é vida Tem Não tem essa não Meu irmão Eu pago 2G nessa porra Aqui Vamos lá Pronto Comprados Vamos ver aqui Compramos mais uma pequena quantidade Não é lá Essas coisas Mas eu quero sair dessas aqui logo Vamos lá Olha essa porra Já acabou de novo Caramba Já que acabou Vamos Enquanto a gente tenta comprar Botar aqui de novo Dar uma organizada aqui E vamos dar um padrão Na nossa alma Eu consegui alguns itens aqui Eu comprei na verdade E vamos voltar Ao nosso pique Vamos matar aqui Isso Acho que é de arma Aqui Foi E vamos dar um padrão É purificado o que eu preciso? É purificado. Eu quero isso e quero... Cadê o item? Dá um ordenado nessa parada aí. A gente acha a porra do item. Caramba, sumiu? Será que eu usei? Não, tá aqui. O cara cortou o meu megafone. Tá uma lojinha aqui, ó. Hum, uns preços exorbitantes. Depois eu que sou o careiro. Aqui pelo menos tem a dignidade de falar que ajuda. A gente deu mais asinha. Bota mais asa aí, tio. Eu sei que vocês têm. Agora. Compra. Para sair dessa asa. Essa asa de Deus Imperador é feia demais. Eu tenho uns negócios aqui para usar. Opa. Parar aqui no meio desse povo dá muito lag. Deixa eu ver aqui o que eu quero. Quero purificado, né? Então, cadê? Eu jurava que eu tinha. Não tem ninguém vendendo. Eu vou lá. Se alguém mandar mensagem, eu paro. Mas... E é outra coisa importante. Eu acabei esquecendo. Vem aqui. Novos títulos. Hum, aqui. Não andava a pegar nenhum. Não tem o menos um. Título. Evento. Pronto. Deixa eu vir aqui. Eu acho que aqui também tem título. Hum, tem operador PK. Aqui é melhor. Pronto. O que esse cara está vendendo? Vamos lá. Ai. Muda. Não tem loja nessa porra. O Anascar foi do campeão. Que aí a gente pega CP lá. CP, para quem não conhece, é Crystal Purification. Vou botar no atalho aqui. Eu tenho 1.000. Deixa eu só ver o negócio aqui. 250 vezes 5. 1.250. Abra aqui de novo. Vamos lá. Pá. Pronto. Pega 250. Opa. Nossa alminha de novo. Deixa eu botar o A aqui. Isso. Para mais purificado. Vamos lá. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bonitão. Voltemos para a alma. Preciso de quê agora? Eu acho que é de alma. S. 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 Pronto. Tá bom já. Não. Pronto. Pronto. Feito. Agora vamos... Deixando essa aqui. Eu preferi botar ela assim. Porque ela dá bastante inteligência. Bastante cura. E agora a gente vai para o crítico. Porque nós é do crítico. Sabe o que? O crítico é a vida. Vamos lá. Vou botar F. Vou botar F. E botar F. Mais cristal purificado. Purificado. 1. 2. Para saber, eu vou botar bastante. Para a gente pegar logo 500 de uma vez. 500 são 2.500. Vamos lá. Para a galera que ainda não é inscrita no canal. Se inscreva no canal. Cara, isso é de muita importância. Até porque assim que a gente chegar a 600 inscritos. Isso mesmo. 600 inscritos. Tem sorteio de contazinha para vocês. Para vocês ficarem felizes. Para vocês ficarem agradáveis. E ficarem contentes comigo. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. 1. 2. Pronto. Voltemos aqui para a alma. Deixa eu ver aqui. Usar a essência. Vamos lá. Aqui. E aqui que são mais fáceis. Pronto. Agora para cá. Agora aqui. E acabou. Nossa. Lástica de alma. Usar a lástica de alma. A lástica de alma está acabando. Pronto. E acho que não vai dar nem para botar foco. Fez a defesa mágica. Botar a taxa. Estou faltando o purificado. Maledito. Não sei se vai dar para pegar tudo. Pronto. Mais um pouquinho. 1. 2. Isto. Agora vai. Agora vai. Toma, 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 toma. Faz vontade. Acabou o quê? Lástica de alma. Aqui do lado desse. Eu não sei se já tem lástica de alma no baú. Tem uns pacote aqui. Se tem pacote, tem felicidade. Não precisa abrir muito não, porque... Está quase lá pronto. E dessa forma, mano. Eu tenho 9 caixas de gama, 1 estrela. Se não quer tentar abrir, você vê a brado e outros negócios que dá para negociar, eu te passo também. Não adianta, cara. A chave é vinculada. Acabou? Deixa eu ver. Cadê a porcaria da chave? É vinculado. Não vale a pena. Bom, dessa forma a gente fica blindeixo. Está com a alma focada aqui, além da laranja, amarela e a roxa, que a nossa de crítico tem que ter. Isso aí é essencial. E o resto a gente deixa para mais tarde, tá? Até porque eu vou precisar upar a alma. Não é que seja cara, porque, tipo assim, se eu fosse tentar fazer isso que ele está falando aí, eu teria que comprar aqui. E aqui não tem como mandar presente, é 7k e meio. E de outro jeito é 15k, então não vale a pena mandar, entendeu? Mas seria uma ideia maneira se fosse desvinculado. Ok. Feito isso. Vamos ver se a gente acha que tem mais alguém vendendo. Deixa eu ver aqui. Compro. Vou botar o preço, ver se meu povo se é mimo. Aqui. 2g cada. Tem. E se aí ninguém vender, aí a gente se pá, a gente termina isso aí. Aí a gente vai upar, né? Aqui a gente tem que upar personagem. Que é a única coisa que nós temos, o teleo. O teleo. Deixa eu ver se tem alguém vendendo aqui. Não. 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 Pô, meu filho, tem terium aí? Não, tem não. Aqui. Ó, o carinha montou mais. Por causa do lado desse cara aqui, mano. E ele é o cara da redivina. E eu quero muito sair dessa redivina porque ela é feia demais, cê louco. E aí, foi, 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 foi ele. Vamos lá sair dessa porra dessa asa feia pro inferno. Não saímos. Não saímos. Não saímos. Não saímos. Inferno. Esse cara, daqui a pouco, ele abre de novo. Ele tá comprando o quê? Ah, cê, dê. Não saímos. Ninguém vende. Esta bagaça. E aí. Não saímos. E aí. Não saímos. Bora, meu filho Jogar mais dessa parada aí Jogar mais dessa parada aí Jogar mais dessa parada aí Bora, filho meu Ai, ai Não tem loja vendendo Está bagaça, está encalhante Digu, digu, digu Digu, digu, digu Pelo jeito acabou Não deu pra oupar mais Já que ele está AFK Ele não apareceu mais Então paciência E dessa forma a gente termina com mais um vídeo Desse sacerdote Do projeto Sacerdation Lembrando que eu vou tentar fazer Um longa de pelo menos 36 vídeos Isso aí dividindo Vai dar mais ou menos Três meses de vídeo E três meses de vídeo São três meses de vídeo Porra, caralho Cusão da porra É nóis, cara Entendeu? E a gente Vai estar gravando Pra vocês, ok? Todo vídeo Todo negócio Tudo nesse mesmo canal Nessa mesma hora Vai estar saindo Vídeo novo Pra vocês Então se vocês ainda não é inscrito Se inscreva no canal Dê um like Like, like, like Dá aquela moral pro tio Que o tio agradece Ok? Muito obrigado por assistir até aqui Um grande beijo Um grande abraço E valeu, galerinha Partiu Fui